Ai amor, eu queria tanto com você, mas eu entendo super que você já marcou com seus amigos, sabe? Ai, mas eu espero que você se divirta muito, 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 muito. Eu só vou mesmo porque eu já tinha marcado com os meninos, senão eu nem iria. Aí depois a gente faz alguma coisa só nós dois. Ai amor, você sabe o quanto eu sou compreensiva e o quanto eu confio em você. Mas assim, manda um oi, um abraço pro pessoal que você vai sair. Quem que são mesmo? Os meninos de sempre, o Kalel, o Ismael, o Marcelo, o Anderson e o Guilherme. Nenhuma mulher não, né? Não amor, para com esse ciúme bobo. Você acha que eu sou maluco de perder uma mulher como você? Sabe como é, meu amor, tem doido pra tudo. Mas vai lá então, só não volta à tarde, tá? Um beijo. Ai, ai, não confio nem na minha sombra, quem dirá em homem. Ainda bem que hoje em dia os rastreadores estão vindo em todos os formatos. Ai, como eu amo a tecnologia. Vou seguir ele. Ser maluco? Acho que não. Mas pela Sabrina. Amor, tô aqui na praça já, tô te esperando, tá? Vou até te mandar uma foto. Não demora. O que que é isso? Nossa, eu achei que eu tinha visto a Estefânia, eu tô ficando maluco. Eu vou pro ponto de encontro logo. Ponto de encontro, né, João? A praça tá vazia hoje, fica melhor ainda. Ninguém pra ficar comentando nada. Ela não me respondeu ainda. O que será que aconteceu? Será que eu ligo? Oi, amor. Oi, meu bem. E aí, você tá vindo? Tá demorando, você nem respondeu a minha mensagem? Então, aconteceu imprevisto. Você pode vir aqui pra casa? O que que aconteceu? Por que você não falou antes? Intuição de mulher nunca erra. Ah, sabia. Ah, João Vitor, agora você vai me pagar, viu? Uai, não avisei antes exatamente porque foi um imprevisto, né? Você vai querer vir aqui pra casa ou não? Tá, tô indo. Já tô chegando. Poxa, eu podia ter me avisado, né, antes. Eu fiquei enrolando aqui, andando à toa. Imprestável traidor. Você vai me pagar, João Vitor? Oi. Vem, entra logo antes que alguém vê. Então, é aqui que a outra mora, né, João Vitor? Eu vou acabar com essa palhaçada agora. Feliz dia dos namorados. E dos amantes também, né? Tava cheio de saudade. Você sim merece passar o dia dos namorados comigo. Você tá esperando alguém? Não, você que deve ter sido seguido, né? Tá aqui, né, João? Achou que eu era o quê? Idiota? Então, você é a outra. Não, não é bem assim. Eu só divido ele com você. Primeiramente, dividir nada. Porque prato disputado, a gente deixa pra quem tá passando fome igual a senhorita, né? E você, pode passar lá em casa, João. Pega todas as suas coisas. Ou melhor, eu vou tacar tudo no lixo que você pode pegar. No cesto da rua. Amor, não precisa disso. A Sabrina, ela tem um humor sarcástico e irônico. É tudo uma brincadeira que ela tá fazendo. Ai, João Vitor, ela já sabe. Para, 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 para. Olha, vocês dois, vocês podem discutir lá fora, embora, por favor. Porque, assim, amante, que é diversão, não é dor de cabeça, tá? Beijo. Como é que você me encontrou aqui? Eu já tinha minha suspeita, João Vitor. E eu coloquei um rastreador na sua roupa, tá? Porque eu sempre soube que tinha alguma coisa errada. E aqui, só me ajudou. É um rastreador? Como que você faz uma coisa dessa comigo? Você é maluca? Espianinho, João Vitor. Baixa a bola. Eu deveria estar revoltada, ok? E eu acho bom você chegar em casa antes de mim, se você ainda quiser as suas coisas. Sabrina! Eu preciso de um lugar pra ficar!